Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta terça-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos sobre a Mostra Internacional de Arte Contemporânea que acontece neste mês em Porto Alegre. Também preparamos uma matéria sobre a exposição As Duas Amélias, Artistas Pioneiras. E a música no estúdio é por conta do Lully, que recém lançou o álbum Curtição Suprema. Bom, eu converso com o Fernando Zunho, idealizador e diretor da Mostra Internacional de Arte Contemporânea para a gente saber como vai ser essa edição de lançamento do evento que acontece de quinta a domingo aqui em Porto Alegre. Fernando Zunho, seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, mesmo que à distância. E a ideia agora é romper com as barreiras das artes, falar um pouco sobre hibridismo, uma série de questões nesse evento totalmente novo para a cidade de Porto Alegre. Zunho, tudo bem? E aí, Damice, tudo bem? Ouvintes, espectadores aí, tudo bem, gente? É isso aí. A ideia é a gente... Hibridismo, importante dizer que é um hibridismo entre artes, né? Entre linguagens artísticas. Porque a gente andou falando muito sobre hibridismos entre digital e presencial. E a ideia é que essa mostra aproveite esse momento já pós-pandêmico para a gente promover encontros, muitos encontros, né? Encontros do público com a arte, com as artes visuais, com a dramaturgia, com a música. Então, é uma amostra que surge para justamente romper essas barreiras entre uma linguagem e a outra e a gente buscar espetáculos, trabalhos que tenham justamente essas pesquisas entre linguagens. Então, olhar para os artistas, buscar os artistas que vêm investigando a música com performance ou trazer elementos das artes visuais para dentro dos shows e das performances e instalações com dramaturgias. Então, é essa mistura toda aí que a gente quer trazer na amostra. Bom, tu falou da ideia de trazer encontros, né? E evitar esse... Evitar, não, fugir, ter essa possibilidade de sair do hibridismo que mistura o presencial e o virtual, mas as tecnologias estão presentes e as tecnologias pensadas de uma maneira mais ampla possível, né? Exatamente. Gente, é isso. Na verdade, a ideia da tecnologia, a gente, óbvio, também pode ter, eventualmente, né? A amostra está nascendo agora. Essa é uma edição que a gente está chamando de edição de lançamento, porque no dia 13, quinta-feira agora, às 21 horas, tem o show do Tom Zé e, nesse mesmo dia, a gente vai anunciar as datas da primeira edição. Então, a gente está chamando de edição de lançamento, porque é nessa edição que a gente vai anunciar, de fato, a primeira grande edição da Miak, que vai acontecer em 2023, já com alguns nomes confirmados. E não seria uma data melhor do que abrir com o Tom Zé. Ele fez o Língua Brasileira, é um álbum novo que ele fez, que já está nas plataformas digitais aí, nas plataformas de streaming. É um disco incrível, incrível. Olha, é um dos discos, sim, sem dúvida nenhuma, um dos discos do ano. E o show também é maravilhoso. Tipo, oportunidade de ver o show, o show é deslumbrante. É um Tom Zé e é esse cara que está com, hoje, fazendo 86 anos de idade e cada vez mais contemporâneo. Trabalhou muito durante a pandemia, compondo essas canções, que fizeram parte de um espetáculo do Felipe Hirsch, que também chama-se Língua Brasileira. E é isso, é um show performático, é um show que investiga profundamente as origens dessa língua brasileira. As origens, tanto nos povos originários, quanto nas línguas de matriz africana, quanto nas línguas da Península Ibérica, enfim, as línguas árabes, todas essas influências que compuseram essa linguagem, essa língua que a gente fala hoje no Brasil, no território brasileiro. Pô, e essa é a ideia também da mostra, pensar na arte contemporânea e todos os seus hibridismos entre linguagens, pensando também nesse triângulo que compõe a identidade brasileira, pensar nessas identidades que vêm e nessas linguagens que vêm, nessas possibilidades entre Brasil, África, Europa e todas essas possibilidades. É, exatamente isso. A ideia da mostra é fazer uma mostra internacional, porque me interessa muito também trazer o que há de pesquisas e de visões de mundo, o que os artistas em outros países têm investigado, especialmente os artistas latino-americanos, africanos e europeus, justamente por causa dessa formação da língua brasileira, da cultura brasileira, da nossa história, com todas essas diásporas e com todos os movimentos que aconteceram internamente na América Latina, na América do Sul, dentro desse próprio território brasileiro, com a circulação de pessoas do Nordeste, do Norte para o Sul, etc. Então, é uma programação que vai compor basicamente esses três continentes, América, África e Europa, e para falar, para identificar a identidade do nosso povo, a nossa identidade brasileira, para, a partir disso, a gente poder ter uma perspectiva de futuro. Essa ideia de futuro, ela está muito presente dentro da programação. E através do que o Namastro a gente vai ter conversas com o Zé Miguel Wisnik, Peninha, Sandra Benítez. Como? Essa ideia de futuro está muito presente na programação também. Eu queria que eu te interrompi aqui. É, exatamente. É, bom, deu uma trancadinha ali. Nós temos o problema, às vezes, com a própria tecnologia, nos deixa na mão também. Ela é uma liderança há muitos anos, mas, recentemente, os cientistas começaram a ler. Como? É, nós tivemos uma... Deu uma trancadinha na nossa transmissão, Zui. Mas aqui, eu vou passar aqui, então, para o pessoal buscar mais informações, www.miakbrasil.com. Os eventos, os fóruns musicais, eles são com entrada franca, os musicais, eles têm que... Os ingressos já estão à venda e tem um grande número de eventos, como o Zui estava falando, né? Com palestras, encontros, debates, com a entrada franca. Esses eventos também vão ser descentralizados, vão estar acontecendo em vários lugares, em Porto Alegre, né, Zui? Exatamente. A gente vai ter uma... As atividades de conversa, tem não só os musicais, né? Estou falando, vai ter um espetáculo, que é uma performance argentina, do Lúcio Basalo, que chama-se Acesso à Luta em Rible, que é super tecnológica, né? Quando ele lança um monte de som, e projeções, e luzes, tudo integrado para fazer uma performance maravilhosa, e tem uma estética super futurista, e isso vai acontecer lá no Agulha também. Então, é uma performance, não é exatamente musical, mas também tem um DJ em cena, né? Depois vai ser, inclusive, a festa de encerramento da Miak. Tem a performance no início, a partir das 20 horas, e depois da performance, segue uma festa de encerramento da Miak lá no Agulha, com o DJ argentino, que é o mesmo DJ da performance, né? Isso, e tem conversas, vai ter um seminário sobre moda e gastronomia, conduzido pelo pessoal do Moda Importa, que é a Marcela Lorenzon e o Luciano Porter, com vários convidados maravilhosos, o pessoal da Alma Cerâmicas, do Marcelo Schambeck, vem a Lu Gastal, quer dizer, uma série de convidados maravilhosos para participarem desses encontros, ao mesmo tempo que isso, a Sandra Benites, a primeira curadora indígena frequentar importantes espaços, como o MASP e o Museu Mar, são pessoas, são convidados, que vêm dividir os seus conhecimentos, o seu trabalho com o público da cidade. Isso tudo só um lançamento da Miak. Isso tudo é só um lançamento, exatamente, só a primeira edição, os primeiros drops do que vem pela frente, do que é essa nova mostra. Bom, então está aí o convidado. Zunho, queria agradecer muito a tua participação aí, uma boa sorte para ti nessa nova empreitada aí, que a cidade precisa e merece também, e a programação, como eu falei, www.miakbrasil.com.br. Valeu, Zunho, abraço e até a próxima. Valeu, valeu, até mais. Bom, Estação Cultura, desta terça-feira, segue com música e a música com Lully. Eu sinto falta de um lugar que não conheço Eu vivo nesse mundo Não sei se pertenço As pessoas são tantal Estranhas Não dá vontade Nem de sair da cama E quando eu penso Que não vai mais dar A música vem pra me salvar Sinto a solidão De todos os tempos Dentro da cabeça É tudo meio cinzento Sozinho Numa multidão Perdido Na imensidão E quando eu penso Em desistir De tentar A música Vem pra me salvar E quando eu penso Eu sinto falta de um lugar Que não conheço Vivo nesse mundo Não sei se pertenço As pessoas são tão estranhas Não dá vontade Nem de sair da cama E quando eu penso Em desistir De tentar A música Vem pra me salvar 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 Agora a gente Agora a gente fala Sobre artes visuais Arte que passa De geração Em geração Uma exposição Na Galeria Duque Em Porto Alegre Apresenta o trabalho De mãe e filha As duas Amélias Artistas pioneiras Elas são pioneiras Porque estão entre as primeiras Artistas profissionais Do Rio Grande do Sul A mãe Amélia Pastro Maristane Nasceu no fim Do século XIX E era uma gaúcha Apaixonada por flores Começou a pintar Depois que casou Com o artista espanhol Luiz Maristane De Trias Em 1922 E logo ganhou Reconhecimento Da crítica Os comentários São de que ela era Uma moça Muito linda E que a pintura Dela não era De mulher Porque era ousada Era pincelada Forte Pincelada Marcada Um estilo Que ninguém Pintava Além das flores Ela também pintou Algumas naturezas mortas E numa época Em que se dizia Que mulher casada Não podia ser boa artista Ajudou a quebrar preconceitos Mais de 40 exposições individuais E ela era considerada Amadora até agora Amadora só se for No sentido de amar o que faz Ela pintou até mesmo doente Alguns dos seus últimos trabalhos Foram feitos Quando ela já estava de cama Com tinta guache Em cadernos de desenho Os últimos quadros Que ela pintou Eu lembro que ela já Estava debilitada Com problemas de locomoção E já ficava na cama Pintando os últimos quadros Que eu guardo com muito carinho Inclusive mandei moldurar E fiz questão de expor Já a filha Amélia Maristane Maier Nasceu em 1928 Cresceu viajando com os pais E herdou deles A habilidade artística Em diferentes áreas Aprendeu com o pai também A pintar paisagem Por exemplo Ela é exímia pintora de paisagem Também Ela pintou flores Aprendeu com a mãe Ela também gostava de fazer retratos Era bailarina E se destacou pelo estudo Do folclore latino-americano Na exposição As Duas Amélias Os trabalhos de mãe e filha Estão expostos frente a frente Cada um ocupando uma parede Do terceiro andar Da Galeria Duque Fotos, recortes de jornal E documentos da família Também fazem parte da mostra Dessas Amélias Que eram não apenas mulheres Mas artistas de verdade E quem quiser conferir Essa história De uma família dedicada à arte Precisa se apressar A exposição fica aberta Até o próximo sábado Agora a gente vai Para um rápido intervalo Mas na volta Tem mais música Entrevista com Lulia Um instante só Fica aí Que a gente já está voltando Não dá vontade Não consegui te contar O segredo A bateria acabou Te imaginei caminhando Intrigada Numa rua vazia E o papo se desenrolou Nas estrelas Estrelas de um céu De dois mil anos De dois mil anos atrás Eu me afundei Na lama da culpa Eu me afundei Na lama da culpa E foi assim que eu pensei O ego do tamanho De um aeromóvel O ego do tamanho De um aeromóvel O ego do tamanho O ego do tamanho O ego do tamanho De um aeromóvel Tu caminhando Numa rua sem mesas Talvez pensei Talvez pense Qual será que Era o segredo O que eu não Cheguei a contar E o papo se desenrolou Nas estrelas Estrelas de um céu De dois mil anos Atrás Eu me afundei Na lama da culpa Eu me afundei Na lama da culpa Eu me afundei Na lama da culpa E foi assim que eu pensei O ego do tamanho De um aeromóvel O ego do tamanho De um aeromóvel O ego do tamanho O ego do tamanho O ego do tamanho De um aeromóvel Estação Cultura de hoje Está recebendo o Lully Que acabou de lançar o álbum Duplo Curtição Suprema Ou seja, o volume 1 E o volume 2 Já estão disponíveis Nas plataformas Lully, fala um pouquinho Sobre esse disco A gente está tendo aqui Mais uma amostra Das tuas letras Do que da sonoridade Porque a sonoridade do disco Ela é bem diversa Do que esse formato acústico Tudo bem, Ana? Tudo bem Prazer estar aqui Obrigado pelo espaço E é bem isso Tipo, no disco Os arranjos são grandes Eu usei muito Muito som orquestral Assim, né? Tem piano Bateria Baixo Tipo, tanto assim O meu foco principal É como compositor Assim E da parte da gravação De fazer arranjo E tal Aí agora que eu estou Essa versão, assim Das músicas mais, assim Né? Voz e violão Mostrando o lado autor Assim, né? Porque tem a questão Também da tua música A experimentação Ela é fundamental Também pra compor Isso tudo, né? Sim, com certeza É Inclusive no disco No final de cada um Dos volumes Tem, assim Umas mini colagens Que eu gosto de fazer Assim, né? Baseado naquela Música concreta Dos anos 50 Aqueles compositores antigos Que pegavam fita Viravam ao contrário Aceleravam E faziam uma série De loucuras Isso tem Permeia o disco, né? Além das composições Assim, canções Digamos assim E, enfim Conta com, né? Tem colaborações Essa última música Que eu toquei agora Que se chama Eu me afundei na lama da culpa Teve a letra, né? A poesia, digamos assim É do Carlinhos Carneiro, né? O glorioso Carlinhos Carneiro Da Bidea Obaldi E aí que eu peguei E musiquei, né? E aí, tipo Eu brinquei, assim Com coisas, assim De mudança Alteração de tempo E tudo mais Eu gosto Eu tento não fazer Coisa que é muito Pra mim, assim Tipo O que é esperado, sabe? Eu gosto de fazer Gosto sempre De me desafiar, né? E fazer alguma coisa Que ninguém nunca ouviu Carlinhos tem algumas Podemos dizer assim Algumas vinhetas Com a voz do Carlinhos Também Algumas edições Experimentais Com a voz do Carlinhos Inseridas no disco Também, né? Cara Tem algumas coisas Nesse sentido É verdade Eu pedia pra ele Fazer mensagem De WhatsApp Pra mim E aí tem várias Dessas, assim No meio do disco Acaba uma música Ele pega e fala um negócio Assim Ah, não sei o que E aí É E é um disco de rock, né? Cara É um disco de rock E quando tu diz Eu fiz É muito eu fiz mesmo Porque tu tocaste A grande maioria Dos instrumentos Não tocou tudo Porque tu teve Colaboração de bateristas Queria que tu faça um pouco Dessa questão Da produção do disco Sim Eu gravei Todos os instrumentos Fora a bateria Lá na Inglaterra Eu moro em Londres E daí Eu tive A colaboração Do Pedro Petraco Tocando bateria Em duas canções Uma música do volume 1 Outra música do volume 2 A Gabriela Taquini Que tocava na minha banda Devil Weville Também Ela toca em duas músicas Teve também O André Netu Que gravou Direto de Salvador Ele participa De quatro canções E o Thomas Broda Que é um baterista francês Que gravou as partes dele Lá em Lá em Londres, né? E aí Eles faziam As partes de bateria deles E aí Eu regravava tudo Por cima de novo Cada canção Tem tipo Dez demos Assim Até chegar na versão final É um disco de produtor Também, né? Isso é um disco de compositor E tu fala também Que tu gosta de pensar Em álbuns De pensar justamente A posição das músicas E pensar músicas Que compõem Contam uma história juntas Sim Eu vejo a obra desse jeito Eu sei que hoje em dia Se voltou Aquela ênfase No single Que como já foi Em algum momento Na história da música Mas eu quando eu penso Em música Eu nunca penso Numa música Sozinha Como um single Eu penso ela Como parte De um grupo De músicas Que é como Como você falou É um disco de rock E os discos Que eu gosto Tipo, sei lá Sgt. Pepper Esse tipo de coisa Mais clichê Os Beatles Todas as bandas Que me influenciam muito Frank Zappa Tudo Eles Sempre compuseram Discos conceituais Tipo, tem um tema Que permeia tudo No caso Eu falo muito De curtição Mas também eu tive Como todas as pessoas Muitas dificuldades Na minha vida E acho que poder sorrir Em meio de toda a tristeza É um A gente já ganhou Entendeu Essa é a curtição Que eu vejo É um disco também Produzido e fechado Durante um período De pandemia Também tem Também tem Essa necessidade O Lully Está voltando Para Londres Mas o disco Está disponível Em todos os lugares Do mundo Pelas plataformas Então Curtição Suprema Volume 1 Volume 2 Então dá uma procurada Também lá no site Da Tratore Tratore.fm.to Curtição Suprema Instagram Também está aí Lully Luiz Bruno Também encontra Mais informações Também pode encontrar Informações sobre Outros projetos Do Lully Também cantando Inglês Com outro nome Com outra banda Outras formações Outras coisas O cara tem Muitos projetos Lully Obrigado pela tua presença Aí canal Boa viagem de volta E maravilha de som Para a galera Ficar curtindo Certo? Muito obrigado Prazer estar aqui E estamos juntos Bom A gente vai fazer o seguinte Então a gente encerra O Estação Cultura Com um pouco mais De música do Lully E amanhã A gente está de volta A partir das 6 horas Da tarde Amanhã não Mas precisamente Amanhã é quarta-feira Na quinta-feira A gente está Com mais um programa Inédito Aqui a partir das 6 horas Da tarde Então bom feriado A todos E até quinta-feira Curtam um pouquinho mais De música do Lully Essa chama Eu gosto muito de você Tem um videoclipe Neto Está no Youtube Eu gosto muito de você Eu sei que tu devia saber Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Vou descansar minha cabeça Meu cérebro precisa voar Meu cérebro precisa voar Pra conhecer o infinito O pensamento tem que acabar Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Eu gosto muito de você Achei que tu devia saber Não adianta ficar triste Mas se ficar tudo bem A gente pode ir pra praia Eu sei que vai te fazer bem Eu sei que vai te fazer bem Tchau, tchau.